Fala pessoal, chegou o grande dia, dia de oitavas de final da Copa Sul-Americana, dia de tentar reverter a ampla vantagem construída pelo Colo Colo em partida em sua casa, mas agora tudo é no estádio Beira-Rio, tudo é com o estádio lotado, devemos ter mais de 40 mil colorados no Beira-Rio na noite desta terça-feira. E o Internacional teve boas notícias, primeiramente alguns retornos, como por exemplo de Bustos, que entrará no lugar do insuficiente Heitor, do comprometedor Heitor, e também o retorno de Depena, Depena volta ao time titular. O departamento médico do Inter trabalhou muito forte para que ambos atletas retornassem neste jogo decisivo. O desfalque segue sendo René, René chegou a voltar, mas se machucou novamente, fica de 3 a 4 semanas fora, Moisés jogará em seu lugar. Moisés, que ao meu ver, aliás, tem entrado bem nas partidas. Não sou um grande fã do jogador, inclusive, não acho que o Internacional devesse comprar o atleta como fez, mas está aqui e não está comprometendo. Teremos então Moisés ou até Taualara, mas a tendência é que Moisés jogue na lateral. O Wanderson segue fora da partida e aí entra uma dúvida. Tyson deve ser o titular no jogo de hoje. Tyson deve retomar a titularidade neste jogo decisivo de Copa Sul-Americana. Pelo menos é isso que indica Mano Menezes. Mas aí é uma dúvida. Onde Tyson entrará no time? Neste momento há uma dúvida em relação a isso. Tyson pode entrar no lugar do Pedro Henrique, jogando pelos lados, ou jogando de falso 9 no lugar do alemão. São estas as duas possibilidades. Mas fato é, Tyson deve ser titular na partida desta terça-feira, partida decisiva, é o que indica Mano Menezes. Sinceramente, prefiro que Tyson jogue de falso 9. Primeiramente porque alemão, assim como os outros jogadores mais à frente do Internacional, nenhum deles está tão bem. Nenhum deles é inquestionável. E segundo, que tirar Pedro Henrique numa partida dessas, ao meu ver, é algo muito ruim. Pedro Henrique é bom jogador. É um jogador de características de velocidade. É um jogador que vai para cima dos adversários e deve ser muito útil hoje. Então acredito e torço para que Mano Menezes jogue com Tyson como falso 9. Na noite de hoje também nós teremos diversas ações da torcida colorada para tentar incentivar o time um pouco a mais para este jogo. As ruas de fogo, que já estiveram junto do Internacional, já fizeram parte da história do Internacional em tantos momentos marcantes, nós teremos também na noite de hoje. Então aqui vão algumas informações, serviços de jogo para a partida de hoje à noite, para ti que está acompanhando o vídeo e se deslocará até o estádio Beira Rio. Primeiramente, a delegação do Internacional deve sair do hotel entre 7 e 7 e meia da noite. Então para quem gosta de já ir para a porta do hotel, apoiar, dar aquele incentivo para os jogadores, eles devem sair entre 7 e 7 e meia da noite, dependendo do trânsito e também dependendo da brigada militar. Ruas de fogo, as ruas de fogo ocorrerão na Avenida Padre Cacique, serão distribuídos sinalizadores gratuitamente para quem quiser participar. E aí entra um outro conselho, procure usar roupas velhas nas ruas de fogo, por quê? Porque pode manchar, não coloca aquela tua camiseta preferida do Internacional, porque corre o risco de manchar. Essa, por incrível que pareça, é uma sugestão, um conselho muito bom, acreditem em mim. Outro ponto, não acendam sinalizadores no pátio do Beira Rio, não entrem com sinalizadores acesos no pátio do Beira Rio. Peço para ti, que pode se deslocar ao estádio na noite de hoje, e também peço que tu fale com os teus amigos, com os teus parceiros, com quem tu sabe que vai nas ruas de fogo. Não acendam sinalizadores no pátio do Beira Rio, por quê? Porque é proibido pela Comembol. Se tiver sinalizadores acesos no pátio, o pátio é responsabilidade do Internacional, e portanto a Comembol pode punir o clube. Façam as ruas de fogo, apoiem o time, e peço que os jogadores tirem os malditos fones de ouvido. Tirem aqueles malditos fones de ouvido neste momento, ouçam a torcida, ouçam o apoio, eles estarão ali por vocês no momento de adversidade. Os colorados lotarão o estádio Beira Rio. Então tirem os malditos fones de ouvido e as caixas de som neste momento, e escutem, sintam a torcida. E uma última coisa sobre o jogo de hoje é lá na KTO. A KTO está com uma odds, olha, maravilhosa para a noite de hoje. O placar mínimo para o Internacional se classificar diretamente para a próxima fase, como vocês sabem, sem precisar de pênaltis, é 3x0. Três gols de diferença. Pois bem, vitória de 3x0 para o Internacional na noite de hoje está pagando 11x1 na KTO. Ou seja, tu vai lá, coloca 10 pelinhas postando esse placar, se o Inter fizer 3x0, tu ganha R$ 110, tá bom demais? Entra lá, kto.com, se tu não tem conta ainda, cria tua conta e usa o código LENON. Coloca lá LENON no teu cadastro para tu ganhar 20% a mais no teu primeiro depósito, tá bom? Um grande abraço, deixa aqui embaixo teu palpite para a noite de hoje. Até a próxima, saudações coloradas e tchau, tchau.